Pais queridos, que alegria por ter seus filhos conosco na Escola de Evangelização Espírita Infantil. Na semana passada, eles tiveram a sua décima nona aula, com o tema culto no lar. Com esta aula, as crianças conheceram o valor e a importância que Jesus dava à prece em família, exemplificando-a em seu lar. Reconheceram com esta aula o valor da oração como escudo de proteção para o lar, quando realizado em família. Como complemento da aula, foi enviado junto à criança a atividade da cartilha do lar. E esperamos que vocês, papais, possam realizar junto à sua criança a atividade enviada. Vamos para a tarefa? Mamãe e papai. Vamos fazer um culto no lar aqui em casa, mamãe? É tão bom contar com a proteção de Jesus por meio da prece em família. No culto, eu posso cantar uma música, fazer a prece, abrir o evangelho e até falar o que entendi. Porque, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deste. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pais queridos, implante a rotina da realização do culto em seus lares, demonstrando a seus filhos a importância de ter Jesus sempre presente em seus lares. Um grande abraço e fica com Deus!